Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita, gente? Hoje eu vou fazer um bolo de abóbora, tá? Aqui eu vou estar utilizando uma xícara de abóbora picadinha, essa xícara é de 200ml, 240ml, tá? Três ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, três xícaras de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó e uma pitadinha de sal. A forma já está untada, o forno já está ligado, tá? Vocês ligam 15 minutos antes. Dez, 15 minutos antes. Agora vamos colocar os ingredientes no liquidificador para bater. Esse bolo fica uma maravilha, gente. Fica muito gostoso e é muito rápido de fazer, viu? Vamos colocar aqui. E uma pitadinha de sal, ó. Vou pegar na pontinha de seu dedo, tá bom? Agora eu vou bater para os três minutos e já volto. Vamos colocando aos poucos, ó. Bati por três minutos, tá? Vamos colocar o restante. Ó, gente, o forno é 180 graus, tá? Né? É 150 graus. Ó, bem generoso. Vou até pomar um pouquinho. Ó. Agora eu vou colocar no forno, gente, por 30 a 35 minutos até colocar o palitinho e sair limpinho, tá? Quando estiver pronto, eu volto. Está pronto o bolo, gente. Ficou 35 minutos no forno. O forno é 180 graus, tá? Eu vou colocar na descrição. Eu já até tirei um pedaço aqui que eu não aguentei. O cheiro tá uma maravilha aqui na cozinha. Agora vamos provar mais um pedacinho com vocês, ó. Hum! Estão servidos? Muito bom. E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê um joinha. Ativa o sininho para receber as notificações. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Os ingredientes vão estar na descrição, tá bom? Se puder, assiste o vídeo todo. Desde já eu agradeço. Um grande beijo do canal Cleo Nunes. Que Deus abençoe a todos, gente. Um grande abraço, gente. Tchau!